Olá, seja bem-vindo ao VR Showroom da VedaSit na FACON 2024. Aqui veremos nossas soluções para a sua obra. Vamos lá? Nesse cenário, veremos soluções para estacionamentos. 1. Regularização com argamassa, cimento e areia. 2. Premier Pro para mantas asfálticas. 3. Aqui começamos a impermeabilização, com VedaSit Pro adesivo elastomérico. 4. VedaSit Pro manta asfáltica, poliéster. 3. B... 5. VedaSit Pro camada separadora. Alguns produtos complementares. 6. VedaSit Pro selante PU40. Vamos para o próximo cenário? Nesse novo cenário, nós veremos soluções para ambientes com piscina. Começamos com regularização, retirar restos de madeira e concreto, e preencher buracos com argamassa à base de epóxi ou grout. 1. Preparação do substrato. 2. Regularização. 3. VedaSit Pro Primer para mantas asfálticas. 4. VedaSit Pro asfalto modificado. 5. VedaSit Pro manta asfáltica. 6. Proteção mecânica. Vamos ao último cenário? No último cenário, veremos soluções para quadras poliesportivas. 1. Regularização de acordo com o projeto. 2. VedaSit Pro Primer para mantas asfálticas. 3. VedaSit Pro adesivo elastomérico. 4. VedaSit Pro manta asfáltica. Poliéster. 3Bs. 5. VedaSit Pro camada separadora. 6. Proteção mecânica mais acabamento final. E com isso, chegamos ao fim do nosso tour virtual dos nossos produtos e soluções. Muito obrigado e até a próxima!